Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Estou de volta aqui com mais um vídeo no canal Trazendo para vocês mais uma vídeo aula E dessa vez pessoal, eu irei ensinar para vocês Como instalar o MH Audio Converter Esse aplicativo vai ser usado aí no tutorial Que eu vou trazer aí no próximo dia aí No próximo vídeo E eu vou fazer um tutorial aí de como fazer audio espectro Pelo Vegas Pro 14, beleza pessoal? Mas também ele funciona em todos os Sony Vega Então vocês vão lá, clica com o botão direito aqui no aplicativo Executa como administrador Dá um sim na caixinha Vocês aceitam o termo de contrato Avançar Deixa aqui no local que vai ser instalado Avançar Avançar de novo Vai criar um ícone na área de trabalho Vocês avançam de novo E instala É muito rápido, muito simples E eu vou mostrar para vocês como fazer uma conversão de música Para a IF, para todo tipo de formato, beleza? Terminando aqui, eu vou abrir o aplicativo Vou fechar aqui a janela Está aqui pessoal Quando vocês quiserem adicionar uma música Vocês podem clicar aqui no mais Ou podem arrastar a música para cá Então eu vou arrastar uma música aqui Que não tem direitos autorais Como sempre, né? Porque o YouTube Ele vai lá e tira de você, né? Vou pegar essa música do Alan Alck Vou arrastar para cá Vou cancelar aqui E aqui o formato, pessoal Vocês escolhem o formato que vocês querem Aqui é o Kbytes O Kbytes, sei lá como é que se fala Não sei se falei certo E aqui pessoal Como eu vou querer a IF Para poder fazer no próximo vídeo uma música aí Eu vou colocar aqui em a IF Viu, pessoal? Vocês podem colocar MP3 WAV E também MP4 Mas como aqui não tem MP4 Eu vou colocar aqui MP3 Porque eu quero converter como música mesmo Ele já está em MP3 Vou colocar em a IF Vou dar um fechar E para converter é simples Só vir nessas duas setinhas aqui Que ele vai fazer a conversão da música Fez a conversão da música Eu vou clicar aqui no aplicativo E vou procurar a pasta onde está a minha música E foi adicionada aqui em música convertida Então eu vou lá na minha pasta E veio aqui, ó Convertido para a IF Vocês podem também adicionar a pasta Que vocês querem que seja adicionada, né? Vou pedir para colocar aqui na área de trabalho Vou dar uma fechada aqui Pronto Vou fechar aqui Pronto, a música em IF está aqui Então no próximo vídeo, pessoal Eu irei trazer aqui para vocês um tutorial De como fazer audio espectro No Sony Vegas Pro Beleza, pessoal? Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês estejam gostados Deixe seu like aí no vídeo Se inscreva aí no canal E a gente que o canal está chegando a 2 mil inscritos Beleza? Falou, galera Fui!